Máxima Gourmet, a maior revenda da Eletromec no interior do estado de São Paulo, com o tema de hoje, cooktop. A Eletromec traz quatro modelos de cooktop, o de indução e a gás. No modelo a gás, nós temos dois acabamentos, o modelo em inox e o modelo em vitro cerâmico. Vamos lá, vamos checar todos eles? Aqui nós temos o modelo sole, que traz as tempras numa única peça, fazendo com que não fique dançando as panelas em cima do seu cooktop, o calor se espalha de uma maneira uniforme, a panela fica quentinha todo o tempo e tudo isso com design maravilhoso. As tempras em ferro gusa trazem um grande diferencial. Lembrando também que nós temos o sistema aqui de stop gás, que traz muita segurança e é extremamente necessário ter segurança enquanto se cozinha. No modelo quadrato, nós temos também o ferro gusa, mas as tempras são individuais, trazendo então um layout diferente. Aqui nós temos o modelo vitro cerâmico, um acabamento lindíssimo. Olha só, gente, duas caçarolas enormes, uma do lado da outra. Isso dá pra você ter a dimensão do espaço. É muito espaçoso, essas caçarolas também são maravilhosas, também máxima gourmet. Olha só, o acabamento no vitro cerâmico traz um layout maravilhoso. Aqui também nós temos as tempras em ferro gusa, de forma que a sua panela fica quentinha. O sistema stop gás. Enfim, é a Eletromec trazendo funcionalidade, segurança, layout, tudo que você sonha pra sua área gourmet. E tudo isso é na Máxima Gourmet, a maior revenda do interior paulista, em Ribeirão Preto, Avenida Senador César Vergueiro, 1141. A Máxima Gourmet, a maior revenda do interior paulista, em Ribeirão Preto, Avenida Senador César Vergueiro.